O Belo Plano Gelado do Lagartixo O que é isso? Gelo? Mas estamos no meio do verão. Estacas de gelo? Isso foi o máximo! Tem gelo por toda a parte. Estão todos escorregando. Mas só até o final da rua. Depois simplesmente acaba. O que está acontecendo? Vamos descobrir hoje à noite. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. É! Connor se torna! Minino gato! Amanha se torna! Tone fita! É! Greg se torna! Lagartixo! O lagartixo móvel gruda em qualquer coisa. Seria perfeito no gelo. Que tal o lagartixo... Vamos pegar o planador Coruja. Podemos checar tudo de cima. Bem pensado, Corujita. Mas eu achava que o lagartixo é o móvel. Não. Eles devem ter razão. Vamos, lagartixo. Vamos salvar o dia. Está ainda pior agora. Quase metade da cidade está congelada. Até os cachorros e os gatos fizeram amizade para se aquecer. O que foi isso? Olhos de Coruja! Olhem ali! É o laboratório do Romeu! Ui! Isso é tão divertido! Sabia que o Romeu estava por trás disso. O que é aquilo? Lá na frente! Aquilo parece uma máquina de gelo. Vá atrás dele, Corujita! Eu estava me perguntando quanto tempo levaria até os PJ Benfeitores aparecerem. O que você está travando, Romeu? Não está óbvio! Eu estou transformando a cidade em uma montanha russa de gelo para o meu novo trenó laboratório. O meu trenó laboratório! Estou quase conseguindo! Se você queria um pouco de emoção, Romeu... Eu poderia ter usado meus super músculos para empurrar o seu laboratório com rodas. Não se trata só da diversão. Apesar de ser divertido. Enquanto os insignificantes de urnos estiverem escorregando por aí... Eu estarei conquistando o mundo inteiro! O Romeu está conquistando o mundo inteiro! Uau, é muito íngreme! Penas esboaçantes! Eu não consigo passar! Vamos ter que aterrissar! Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa! Uau! Está muito escorregadinho! Obrigada, lagartixo! Ei! Talvez eu possa perseguir o Romeu! Meus pés são bem grudentos! Segure-se, lagartixo! Uau! Eu tenho um plano que com certeza vai funcionar! Mas com o meu plano grudento, poderíamos... Mas eu vou precisar de ajuda! De volta para o Planador Coruja! Bom, acho que dá para esperar! Corujita, com seus olhos de coruja, encontre o Romeu! Depois, use suas habilidades de voo para que ele não veja nós dois! Olhos de coruja! Lá está ele! Uau! Muito bem, lagartixo! Eu vou entrar no laboratório por baixo! Você entra por cima! Assumiremos o controle do laboratório antes que o Romeu perceba que estamos lá! Super pulo do gato! Uau! Uau! Deve ter sido o vento! O menino gato salta como uma pantera no cano de gelo e depois escala com a sua super... Uau! Com uma super... Uau! Nada derrota o menino gato! Por que você demorou tanto? Pobre bichano! Agora fique longe do meu treinatório! Uau! Menino gato, cuidado! Está frio! Eu não consigo me mexer! Me tira daqui, Romeu! Corujita, eu acho que eu posso impedir o Romeu! Veja! Agora não, lagartixo! Volte aqui! Menino gato, o que podemos fazer? Não se preocupem comigo, o Romeu está fugindo! Rápido, parem ele! Não conseguem acompanhar o ritmo, hein, PJ Masks? Podemos ser super-heróis, mas nesse momento o menino gato é um super-bloco de gelo! Então nós dois precisamos de um plano, lagartixo e rápido! Mas era isso que eu estava falando! Eu... Ei! Eu já sei o que podemos fazer, mas eu preciso de você! Mas com o meu plano eu poderia! Ah, está bem! O que eu tenho que fazer? Uou! Rato de coruja! Bem melhor! Muito bem! Vou amarrar isso no laboratório! Depois você usa sua super-força para fazê-lo parar! É! Mas... Depois, tomamos o controle da máquina de gelo! Vá, lagartixo! Espere! Você acha que consegue enganar um gênio como eu, espertão? Super-músculo de corujita! Espere! Eu não tenho super-força! Uou! Lagartixo, cadê você? A corujita está em apuros! Penas esboaçantes congeladas! Dois bloquinhos de gelo! Foi o que surgiu? Dois bloquinhos de gelo! Estão com frio? Lagartixo, eu tenho um plano! Ui! Espere! Eu tenho um plano melhor! Serpentes escorregadias! Se pelo menos eu tivesse seguido o meu plano! E usado meus próprios super-poderes! Está na hora de ser um herói! Super-aderência de lagarto! Está na hora do meu plano! Vocês podem ajudar quebrando o quanto conseguirem dos caminhos de gelo do Romeu! Preparados para um fliperama de gelo? Hã? Ei! Talvez o plano do lagartixo funcione! Vamos! Vamos quebrar o gelo! Hã? Aqueles cabezas de picolé estão quebrando meu lindo gelo! Agora só tem um caminho a seguir! Agora eu vou mostrar para o Romeu como andar sobre o gelo! Super-aderência de lagarto! Hã? Olá, Romeu! Com a minha super-aderência de lagarto, eu sou melhor do que você no gelo! Besteira! O meu trenolatório foi construído por um gênio! Eu! Então não tem como vocês, bobalhões desmiolados, vencê-lo! Vamos ver! Vai, lagartixo! Você não me pega! Super-músculo de lagarto! Dessa vez te peguei, Romeu! Hora de descongelar vocês, PJ Masks! Isso aí! Bom trabalho, lagartixo! Esse plano foi o bigode do gato! É, sentimos muito não termos escutado você antes! Não, a culpa foi minha! Quando eu tenho uma boa ideia, eu preciso segui-la até o fim! Onde vocês estão? Parece que o Romeu congelou o plano dele! Seus PJ Masks irritantes! Vocês sempre têm que estragar a minha diversão! Eu vencerei vocês da próxima vez, PJ Masks! Bem, ainda temos muito gelo! Mas se alguém consegue derreter isso até amanhã... Somos nós! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia é só vamos! Nada de gelo hoje! E que tal se formos ao parque? Deveríamos andar de bicicleta! Mas seria bem melhor se nós... Na verdade, eu tenho um plano! Podemos ir no parque aquático! Ótima ideia! Vamos lá! Uou! Opa! Acho que esqueci um pouco do gelo! O lagartixo salva o Natal! Oh, Connor! Amanhã é Natal e ainda não nevou! Se nevasse, seria incrível! Mas ainda podemos nos divertir! Uou! Não consigo fazer isso! Ai! O que foi, Greg? É véspera de Natal! Você não está empolgado? Eu estou, mas não para patinar! Eu nunca fiz isso antes, então eu não sou nada bom! Podemos te ajudar! Vamos! É só tentar! Isso faz parte do Natal, como a árvore! Isso! Com as luzinhas e decorações! Que luzinhas e decorações? Essa não! Onde foram parar? Onde estão todos os enfeites? E os cordões de Natal? Até a estrela desapareceu! Estava tudo tão lindo! E tinha tantos enfeites! Eles não podem ter desaparecido! Alguém deve ter pegado ontem à noite! Mas como que alguém subiu até lá? É tão alto! Nós vamos descobrir! E não vamos precisar de patins para isso! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! É! Conor se torna! Menino gato! A máquina se torna! Curacita! Greg se torna! Lagartíbulo! Lagartíbulo! Fluminense! Quem pegou as decorações subiu muito alto, então também temos que ir alto! Vamos para o Planador Boruja! Olhem, é a garota lunar. Lagartilhas ofegantes, está pegando todos os presentes. Amanhã será Natal e ninguém terá nada para abrir. Garota lunar, devolva já esses presentes. Eles não pertencem a você. Esqueçam seus tolinhos, são meus. O Natal será só para mim, mim, mim. Ei, se pudermos pegar a prancha lunar dela, ela não vai conseguir alcançar a chaminé. Boa ideia, Lagartixo. Vamos lá. Eu vou colocá-la no chão. Asa de coruja. Mariposas! Corujita, cuidado! Uau, uau! Lagartixo, vou ir com a prancha lunar para longe da garota lunar. Mas eu nunca andei em uma prancha lunar antes. Eu acho que eu não vou conseguir. Tchauzinho, gatinho. Estou indo embora daqui. Uau! Lagartixo, você está bem? Estou. Eu sabia que não conseguiria voar na prancha lunar. Desculpem. Tudo bem. Vamos atrás dela! O planador coruja não vai passar por ali. Corujita, você voa atrás dela. Nós te seguimos por terra. Vamos, vamos! Escuta, garota lunar. O quê? Por que apenas não devolve esses presentes? Porque eu não quero. Venha pegar se achar que consegue. Ei! Isso é meu, cérebro de passarinho. Não, 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 não! PJ Masks, eu preciso de um peso extra para trazê-la para o chão. Super pulo do gato! O bichão entrometido de novo. Peraí, vamos ver se os gatos caem mesmo em pé. Menino gato! Mariposa! Ah, não! Estou chegando! Lagartixo, suba na prancha lunar e a leve para longe daqui. Subir nela de novo? Mas eu não sou bom! Vá logo! Lagartixo, eu aposto que você consegue se você tentar. Uou, serpentes escorregadilhas! É ainda mais difícil que patinar no gelo! Uou! Nem pensar! Eu não consigo fazer isso! Lagartixo! Você está bem? Eu não sou bom com coisas novas. Tudo bem, não se preocupe. A Corujita e eu vamos cuidar disso. Vamos alcançar a garota lunar! Já chega, garota lunar! É hora de parar! Hora de te parar! Vou ter que te ver! Peças boas antes! Corujita! Uou! 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 Ai, baguncei as suas pernas, Corujita! Desculpe! Super pulo do gato! Uou! Uou! Tchau! Lagartixo, ajude! Saia, já da minha prancha lunar! Corujita, o que vamos fazer? Eu estou muito tonta para fazer qualquer coisa agora. Não vou conseguir voar em linha reta para ajudar. Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato. De novo? Mas eu não sou bom andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora. Você precisa tentar de verdade. Você consegue! Uou! Socorro! Gato! Menino gato! Tem razão, Corujita. Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo. É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Uou! Ei! Obrigada! Isso é meu! Segure-se firme, Lagartixo! Você consegue! Lagartixo, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar na salva! Prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Lagartixo, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Rápis contorcionistas! Estamos alto demais! Uou! Ah! 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 Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! É! Eu vou te pôr no chão! Devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Eu acho! Então suba aqui! Nós vamos salvar o Natal! É! É! E esse aqui é o último! Excelente! E você está ficando muito bom andando na prancha lunar, Lagartício Obrigado! Agora que eu já peguei o jeito, eu adoro! Você ajudou bastante, então pode ter sua prancha e seu imã de volta Tudo bem, mas acho que você tem que ir agora Então parece que o Natal acabou pra mim Fique calma, ainda não vamos embora, temos uma parada para fazer Uau! Não acha isso lindo, Garota Lunar? Eu acho que sim, mas agora o Natal realmente acabou E eu não ganhei nenhum presente Ah, você ganhou sim! São patins! Mas eu nunca patinei antes Tudo bem, eu também não Mas nós vamos pegar o jeito, venha! Vamos lá tentar! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o Natal salvamos! É! E aí, o que está acontecendo? Está nevando! Nevando para o Natal! Pegue um pouco de neve com a língua! E aí, o que está acontecendo? 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 E aí, o que está acontecendo?